Bom, pessoal, vamos falar então da nossa aula aqui de crônica moderna, tá? Quando a gente fala em crônica moderna ou crônica contemporânea, a gente admite que a crônica não é um gênero novo, né? Ela remonta a um tempo passado. No próprio Brasil, desde o desenvolvimento da imprensa, a gente tem a crônica. Zé de Lencar foi cronista, Machado de Assis foi cronista, Gonçalves Dias foi cronista, Olavo Bilac foi cronista. Mas a gente pode dizer que a partir dos anos 50, período de alta industrialização e universalização do ensino, uma certa dinâmica das novas formas de comunicação, os jornais ganhando plataformas cada vez mais importantes pela circulação social, a crônica começa a ocupar um espaço muito importante na vida civil, principalmente aqui no Brasil, certo? Então é nesse sentido que a gente tem que entender a crônica contemporânea, né? Com um lugar mais privilegiado no mundo social, né? Ganhando os aspectos estéticos que até então eram um pouco negados a ela, né? A crônica sempre foi vista como um gênero basicamente jornalístico e de repente ela começa a ganhar um aspecto bem diferente, tá? Então, deixa eu passar aqui os slides. Como gênero, a crônica deriva etimologicamente da palavra cronos, né? Saturno, né? Para os romanos. Cronos era o deus do tempo, né? Então, a palavra cronologia, né? É esse conhecimento do tempo, né? Da ordem do tempo e tal, né? E a crônica antiga, né? Como se chamava, ela era um gênero que contava algo em ordem de início, meio, fim. Em ordem de seu tempo. Na lógica temporal, né? A gente tem as primeiras marcas com o Fernão Lopes lá em Portugal. O Fernão Lopes foi um cronista-mor, né? Um cronista oficial do reino que ficou responsável por pegar vários fatos de Portugal e colocar em ordem, em cronologia, certo? Então, ele tem a crônica de Dom Pedro I, ele tem a crônica de Seja Lá Quem e tal, que é mais ou menos textos, né? Onde ele pega os fatos e coloca numa ordem cronológica, tá? A crônica como um gênero jornalístico, quase relacionado à imprensa, né? E com alguns aspectos estéticos, vai começar na virada do século XVIII para o XIX, né? Com a aparição da imprensa. Aqui no Brasil, a imprensa chega, né? Ali entre o período de Dom João VI, né? Entre 1808 e 1821, até a independência de 1922. E ela vai se sustentar, né? A sua essência como crônica, numa espécie de limite, né? Entre o jornalismo e a literatura. Numa espécie de limite, né? Entre fatos diários com algum toque subjetivo, algum toque artístico, algum comentário, alguma descrição poética, né? Alguma pincelada mais artística, certo? E ela é muito livre, né? A crônica pode variar, né? Entre ser algo mais descritivo, né? Pode ser algo mais narrativo. Pode remeter a fatos históricos, fatos fictícios, né? Pode ter doses de humor. Pode ter relação com questões esportivas, né? Pode ser uma crônica mais dissertativa, que lembra algo de autoajuda. Pode ser uma crônica mais jornalística, partindo de um fato que, né? Tá em outra página do jornal, como uma grande matéria, etc. Então, ela é muito aberta nesse sentido, né? Ela é muito plural, certo? Por isso que ela não é uma coisa muito bem delimitada, né? Por ser muito ampla e tal, ela nunca foi um gênero onde a pessoa acabou vivendo só de crônica. Só a partir dos anos 50 a gente vai ter alguns exemplos disso, certo? Eu trouxe um trecho aqui, antes da gente entrar nos três principais cronistas, do Antônio Cândido, né? Um texto que ele escreveu pra uma série de livros reunindo crônicas, assim, de vários autores brasileiros. E o Antônio Cândido, que é o maior crítico literário brasileiro, ele fez um texto muito bonito, tá? Falando sobre a importância da crônica no Brasil. E eu separei dois parágrafos aí que eu acho maravilhoso, tá? Eu acho que ilustra bem o que é esse gênero crônica, tá? Então diz assim, ó. A crônica não é um gênero maior, né? Então, comparado ao romance, a peça de teatro, né? A poesia. Ela não é um gênero maior, ela é um gênero menor. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Falando dos três gêneros mais clássicos, né? O romance, narrativo, o teatro, a dramaturgia, o drama e a poesia lírica, né? Nem se pensar em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor, né? Então, parece que ele vai xingar a crônica. Bom, a crônica não é uma grande coisa, né? Comparado aos outros gêneros literários, ela tem um espaço menor que os demais, né? Ninguém vai ganhar um prêmio Nobel por escrever crônicas, né? E aí diz Antônio Cândido, graças a Deus, entre aspas, seria o caso de dizer. Porque, sendo assim, ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura, como dizem os quatro cronistas desse livro na linda introdução ao primeiro volume da série. Por meio dos assuntos da composição solta, do ar de coisas sem necessidade de que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. Principalmente porque ela agora é uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza. E esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada, embora discreta, candidata à perfeição. É o que o leitor verá em muitas que compõem este volume e que procederam na mesma série. Então, a crônica, por ser um gênero menor, ela está mais perto de nós. E ela pode, primeiro, nos aproximar da vida, contando as pequenas coisas que fazem parte do cotidiano, mas também nos aproximar da literatura grande. Daqui a pouco a gente começa a ler pequenas crônicas, essas crônicas a gente vai se sensibilizando, a gente vai se humanizando com elas, daqui a pouco a gente vai querer uma coisa mais densa, como um romance, como uma peça de teatro. Então, eu acho muito pertinente essa colocação do Antônio Cândido, porque a crônica é sempre um bom veículo de iniciação à leitura. Em vez da gente começar com alunos dando curtiço de cara, macuna e imã, a gente pode começar com pequenas crônicas dentro da sala de aula, para depois desenvolver um texto mais elaborado, mais profundo, mais requinte, com mais características estéticas, etc. Certo? Bom, quem são os três cronistas que geralmente a gente precisa saber mais? O Rubem Braga, primeiramente. Por quê? Porque o Rubem Braga foi um cara que basicamente viveu de crônicas, escrevendo para jornais. E era encantador essas crônicas. As crônicas do Rubem Braga são muito líricas, são muito próximas da poesia. Então, eu fiz um quadro aqui, digamos assim, onde mostra que as crônicas do... Vamos começar ali no lirismo. As crônicas do Rubem Braga, elas conseguem transformar os pequenos fatos, um dia de sol, uma troca de olhar na rua, um acampamento com a família. Ele consegue transformar isso numa grande coisa, uma coisa muito poética, muito bela. Só que geralmente acompanhado a essa beleza, há uma espécie de percepção da transitoriedade das coisas. Porque a beleza reside justamente nisso, na falta, na passagem, no interdito, naquilo que passa, naquilo que não é eterno, naquilo que não é, digamos assim, para sempre. A beleza está na captura desses momentos. E isso, às vezes, ao perceber essa certa mudança, essa certa efemeridade das coisas da vida, gera uma certa melancolia, que é justamente a melancolia não é nenhuma depressão, não se preocupem, tá, tô triste, tô depressivo. Não. A tristeza, ela faz parte do desamparo humano. Desde quando a gente nasce, sai da barriga da mãe, se vê diante de um mundo assustador, onde a gente não é autossuficiente, a gente depende da relação dos outros, e esses outros passam, essas coisas passam, as pessoas passam, isso nos gera uma sensação de melancolia, de experiência de perda, uma certa resignação, uma tentativa de se resignar, de conformar-se com a fatalidade do tempo, com a fatalidade da morte, com a fatalidade do andar das coisas. Por isso, muitas vezes, o Rubem Braga apela para a memória. A memória seria uma espécie de resgate dos momentos, das coisas marcantes, dos fatos simbólicos, que reúnem a vida. E esses fatos, e aí, por isso que fica essa coisa de ciclo, geralmente são fatos pequenos, um aniversário especial com a família, etc. Queria só deixar registrado que o estilo do Rubem Braga é um estilo muito poético. Dos três que nós vamos ver aí, é o que aproxima mais a crônica do gênero poético, da poesia lírica, da linguagem conotativa, do efeito de síntese que a linguagem poética tem. Geralmente são crônicas muito bonitas. Eu faço uma sugestão para quem quiser pausar o vídeo agora, ler o trechinho de uma crônica chamada Conversa de Compra de Passarinho. Quem quiser parar o vídeo, botar no Google e ver a crônica completa, para, dar uma olhada, e daqui a pouco volta aí para a gente falar um pouquinho sobre o Nelson Rodrigues. Bom, o Nelson Rodrigues é o maior dramaturgo da história deste país, uma peça de teatro fantástica, mas vale a pena dizer que ele também foi um excelente cronista, muito polêmico. Ele foi um grande captador de uma transformação sociocultural que o Brasil estava vivendo, principalmente a partir dos anos 60, 70, com a revolução sexual, o feminismo, a pílula anticoncepcional, o levante da esquerda, a ditadura militar, e ele sempre foi um reacionário. Ele, inclusive, tem um livro de crônicas chamada O Reacionário. Ele sempre foi muito conservador, sempre preservou um estilo antigo, Belle Epoque. O mundo ideal do Nelson Rodrigues é o mundo onde os homens andam de frac, as mulheres andam de espartilha, é o mundo Machado de Assis, é o mundo da Belle Epoque, da Rua do Ouvidor, do Rio de Janeiro. Ele não gosta da tecnologia. Inclusive, quando sai a TV, ele fica indignado com a televisão. Ele disse que a televisão matou a janela, porque agora as pessoas com a televisão ficam dentro de casa, ficam vendo TV e tal. E, antigamente, a grande interação era ir para a janela, ver as pessoas passarem, conversar na janela com as pessoas e tal. Ele é um grande criador de frases de efeito, algumas frases muito polêmicas. Ele foi processado por vários órgãos. Ele tem uma frase que é toda mulher gosta de apanhar. Ele tem a frase que toda mulher bonita é um pouco a namorada lésbica de si própria. Enfim, ele tem algumas frases muito polêmicas, algumas bem interessantes, outras que hoje a gente vê bastante ultrapassadas. Quais são os principais temas do Nelson? Crônicas Esportivas, ele adorava futebol. Não futebol só naquilo que tem de esporte, mas a metáfora das paixões que o futebol faz. A guerra, como mobiliza sentimentos bons e maus. Ele chama o futebol como uma espécie de tragédia shakespeariana. Então ele gostava muito dessa vibe, muito parecida com as peças de teatro dele, que exploravam desejos recôndidos, desejos inibidos que a gente tem. Crônicas Sociais e Comportamentais, como eu mostrei o Reacionário, uma visão bem anti-esquerda, uma visão bem conservadora, uma visão bem antiprogressista. E várias crônicas memorialistas, lembrando do seu passado pobre, de quando ele levava apenas uma banana para o colégio, morria de inveja dos colegas que levavam pão com ovo. E ele dizendo como ele queria ficar rico para comer pão com ovo. Vale a pena ler o Nelson, se você é de esquerda, se você é de direita, vale a pena ler, porque a escrita dele é muito boa. Eu trouxe alguns trechinhos aqui que é para quem quiser dar pause, algumas questões sociais comportamentais, e essa bela crônica aí sobre a filha dele. Então, dei um pausinho, leio o trechinho, porque agora eu vou falar do Luiz Fernando Veríssimo. Pessoal, o Luiz Fernando Veríssimo é o último autor que eu quero salientar para vocês. O Luiz Fernando Veríssimo ainda está vivo, até esse momento que eu gravo o vídeo, 2020, e é um fenômeno muito interessante, porque ele é um cara que conseguiu misturar uma linguagem elegante, herdeira do pai dele, do Érico Veríssimo, com uma linguagem coloquial super irônica. Aliás, o estilo do Luiz Fernando é muito calcado na ironia. Ele é um grande criador de tipos. Dentro das suas crônicas, ele cria uma espécie de personagens que são tipos sociais exagerados, caricaturas da vida social, super debochado. O analista de Bagé é famosíssimo, onde ele vai ironizar muito a ortodoxia da psicanálise e de um bairrismo gaúcho. Então, o analista de Bagé recebe todo mundo com uma ajoelhada, oferece um mate de bombacha e sempre acha que o problema é da mãe, por causa de um estereótipo freudiano de todo problema ser da mãe. A velhinha de Taubaté, aquela velhinha que acredita em tudo, olha a TV e dá boa noite para o William Bonner, aquela bem velhinha, ruteira, pobrezinha e ingênua. E o Ed Mort, que já foi seriado, inclusive da MTV, faz uma espécie de paródia daqueles detetives americanos, só que o Ed Mort é um atrapalhado completo. Então, o Luiz Fernando é muito interessante. Eu trouxe alguns trechinhos para quem quiser dar um pause e mostrar que, assim como o Nelson, o Luiz Fernando também faz esse registro das transformações sociais e comportamentais que o Brasil estava passando nos anos 60 e 70. geralmente com uma dose de ironia, mas também mostrando um pouco a melancolia e desajuste. muito bom, o Luiz Fernando, o Luiz Fernando, A CIDADE NO BRASIL